E aí, pessoal, aqui é Gaia Gaia, e hoje nós vamos fazer uma análise crítica literária, no caso de um quadrinho. Uma das pessoas inscritas no canal pediu pra que eu desse uma lida na HQ que ela fez. Então vamos analisar do ponto de vista de enredo, do ponto de vista de crítica objetiva, que é a construção de enredo, de história, de personagens. E também eu vou fazer uma análise da parte artística, na melhor das minhas capacidades, porque apesar de eu ter uma noção de desenho e tal, e treinar também desenho, não é o meu maior forte. Como sempre, eu também tenho meus livros, minhas coisas, meus jogos, que vocês podem ver no Linktree. Estou agora com o grupo do WhatsApp, vocês podem ver na descrição do vídeo, entrar no grupo do WhatsApp. Estamos juntando pessoas pra jogar RPG, desenvolver projetos, vocês podem ir lá. Tem o servidor no Discord, essas coisas, e por aí vai. Mas, focando aqui na análise, esse vídeo deve durar uns 30 minutos, porque o primeiro capítulo são 32 páginas, é bastante coisa. E como sempre, eu vou fazer uma análise que também vai fazer crítica da gramática, erros de português se houver e tal. Mas o objetivo não é desmerecer, por favor. É só incentivar pra que vocês continuem desenvolvendo suas artes, por favor, galera. Então vamos começar com o sumário. Em um mundo místico dominado pelo caos da Torre de Babel. Vocês não conseguem ler tudo, né? Deixa eu ver se eu consigo reduzir. Pronto, vamos botar assim e ver se é o suficiente. Então, em um mundo místico dominado pelo caos da Torre de Babel, três garotas comuns são invocadas para a missão de combater a torre, mas quais são os verdadeiros motivos por trás dessa aventura e qual tipo de caos que elas enfrentaram pelo caminho? Torre de Babel mística bíblica ou com variações? Torre de Babel lembra muito a época que Torre de Deus ficou famoso o anime. Me pergunto se esse mangalho foi feito mais ou menos na mesma época. Torre de Babel é uma torre criada do ódio, agorgâncio e loucura de todos os mortais que um dia desejaram destronar Deus. Baseia-se na questão bíblica. Sugiro que você dê uma olhada no Ziggurat clássico babilônico, que parece que foi a verdadeira Torre de Babel. Talvez te dê algumas ideias interessantes. Essa torre, ela parece ser vazada, né? Aí tem que se perguntar como você pretende. Também dizia-se que a torre ia até os céus, para você ponderar artisticamente sobre os seus critérios de colocação. Outra coisa interessante é o minimalismo de cenário, o que é uma coisa que eu sempre sugiro a novos artistas que foquem, por exemplo, no desenvolvimento de personagens e tal. O que eu sempre falo, é melhor você ter um projeto do que ter um projeto que nunca termina. A menos que seu objetivo seja ter uma arte exemplar e única e estar extremamente chamativa. Foque no desenvolvimento de personagem. As pessoas são majoritariamente direcionadas e incentivadas a participar de uma história pela relação entre os personagens e o desenvolvimento de enredo. E às vezes elas podem suplantar até mesmo uma questão de arte. Temos aqui uma arte simplificada, que eu sempre gosto, acho interessante, mas sei que meu gosto é particular e não é compartilhado com muita gente. Mas vamos continuar. Eu vou tentar ler a maior parte do texto e depois eu vou fazer os comentários e análises, ok? Aguardado por um serafim caído. Serafim caído. Serafins, eu acho que... Se você for seguir a ordem angelical, os serafins são aqueles que ficam ao lado de Deus, sempre dizendo glória, glória, glória. Então, são os anjos mais altos, apesar de que há uma disputa e discussão se Lúcifer, ele seria um serafim, ou seria um trono, ou se seria um querubim. Cujo nome foi banido da existência, cumprindo seu castigo pelo apoio à insurreição nos céus. Conforme as eras passaram, Babel foi quebrando a mente do anjo, pedaço a pedaço até que se esquecesse que ele é sobre sua penitência. O que ele é e sobre sua penitência. Com a sanidade do guardião de Babel colapsada, seu poder de serafim faz a vontade da torre e cria o caos nos mundos ao seu redor. Então, estamos aqui em uma questão multiversal. Eu quero que queimem. Eu vou dar pra... Eu vou dar... Eu vou dar essa pra minha mãe. Raio? O que foi isso? Mamãe disse que quando trovejam no dia ensolarado, trovejam no dia ensolarado, é a torre fazendo alguma maldade, mas parece que não aconteceu nada. Mãe, eu acho que ouviu um raio. Ah, ela foi queimada pelo raio. Ah, não. Ela foi queimada pelo raio? Socorro, por favor. Sobrou alguém vivo? Tá todo mundo morto. Todo mundo foi torrado pelo raio? É isso que tá querendo dizer? Ou eles foram mortos por outras razões? Hum. A consecução lógica que eu faço direta entre um raio e a... E a pessoa com a aparência de pele queimada é que o raio caiu. Mas é muito estranho um raio atravessar a parede. Querido diário, você começa a minha história. Eu me chamo Sleipnir. Sleipnir, nome clássico... Sleipnir é o nome da arma de Odin, não é? Minha mitologia nórdica está levemente perdida. Detalhe meu e puramente meu, eu detesto atualmente mitologia nórdica porque virou tão usada por todo mundo e me irrita porque há tantas outras mitologias interessantes que a galera sempre pega pra nórdico, nórdico, nórdico pra apagação de pau de galera de alemão, essas coisas de europeu. E eu acho que a gente pode usar outras mitologias. não atacando a altura. É só pra que... Incentivando futuras obras que tentem produzir e desenvolver para além da mitologia nórdica, para a mitologia... das mitologias comuns. Até a egípcia é interessante caso você trabalhe para além dos conceitos básicos que a galera normalmente costuma sempre mostrar. Depois que Babel matou todos da minha vila eu fiquei sozinho por um tempo, sem rumo e sem saber como sobreviver. Onde atravessaria uma deada infinita também criada por Babel até que eu o vi ele tinha a minha idade. Eu vou depois analisar a questão da construção porque já ficou levemente estranho uma deada infinita. Enfim. Sem blusa nem capa parecia ter andado até congelar. Eu já tinha meus problemas eu queria ignorar mas não consegui. É... Pera. Isso aqui tá seguindo a ordem normal tá, tá seguindo a ordem normal de quadrinhos. Aqui tem uma consecução estranha era o primeiro e único humano que eu conheci na vida. Eu já tinha meus problemas e queria ignorar mas não consegui. Que bom, tá vivo. Você tá bem? Tá mais quente agora? Eu não sou boa com magia de calor. Boa colocação da existência de magia de que ela se torna magia. Ela é uma elfa nós podemos perceber pela... pela... orelha. Mas eu espero que ele comente sobre ela ser uma elfa porque... mundos diferentes podem ter regras diferentes. Estava quase completamente congelado até que não ia conseguir salvar. Ei, Calma, você devia descansar. Já está se sentindo bem? Eu não sinto nada. Ele não lembrava o nome nem como havia parado ali. Eu chuto que Babel transportou da dimensão dele pra cá. Multidimensões, ok. Um pouco disso é Kai. Então ele é do mundo real humano nosso. Eu só sabia que era humano porque eu ouvi falar que é a única raça de orelhas pequenas mas eles haviam se distintos daqui graças a Babel. Aparentemente eu não consegui descongelar ele por completo. Seu coração ficou congelado. Ele não podia mais cultivar suas próprias emoções. Ouvi falar que isso passa ao longo dos anos ou se forçar o coração com muitos emoções fortes. Então eles se chamaram ele de Fenrir e cuidar dele com o meu irmão. Talvez isso seja relacionado com o multiverso nórdico com a Yggdrasil e o mundo dos elfos de luz e os elfos das trevas e os vários mundos que tem dentro das raízes de Yggdrasil. Mas não há ainda nenhuma alusão à árvore. Também aqui nós vemos uma demonstração de texto expositivo porque ela está querendo demonstrar e deixar claro as razões porque ele não sente mais nada mas isso é um pouco estranho do ponto de vista biomédico, né? De que o coração dele está congelado por isso que ele não sente emoções e se o coração dele estivesse congelado ele não estaria bombeando sangue. Mas aí nós temos que pensar talvez isso seja uma enfermidade mágica desse mundo talvez realmente o gelo tenha a capacidade de congelar emoções. Conforme os anos passaram nós não só aprendemos a sobreviver juntos como nós nos dedicamos a combater as anomalias e o caos da Torre de Babel. Grande pulo de trama. Time skip enorme. Não sei se foi muito orgânico esse salto. Vamos terminar de ler e aí eu dou uma colocação. Ficamos conhecidos como grandes aventureiros. Eu desisti de praticar a magia e me tornei uma espada-shin. Espada-shin. Tá mais uma guerreira, né? Não parece que é a única base da... seja a luta com... Só com espada mas talvez seja. Fez e se tornou um médico e ele era o meu suporte. Ok? Gosto dos padrões de gênero não estando dentro dos padrões de gênero. A mulher é a guerreira, o cara é o suporte, normalmente é o contrário. Eu sempre sou a favor de colocações diferenciadas dentro das histórias para que pensemos mundos diferentes. Então, parabéns. É muito importante que nós percebamos o tipo de linguagem que nós usamos. Suporte é o tipo de linguagem que é utilizada nesse mundo porque isso é uma linguagem muito do nosso mundo para jogos eletrônicos. Suporte é a linguagem utilizada. Ao mesmo tempo, e é muito interessante esse jogo porque nós temos que pensar tanto dentro do universo quanto em quem está lendo. Para quem está lendo, o público-alvo, majoritariamente jovem, que sabe da questão dos jogos eletrônicos e tal, vai compreender o uso da palavra suporte. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar quão fácil é para quem está lendo de compreender o texto e continuar lendo para que continue comprando e para que continue vendo e quão fácil é para quão dentro do universo ver a semelhança está esse texto. Nós acostumamos nos acostumamos com a vida de viajantes. Você ouviu isso? Deio daquela direção. Deio daquela direção. Um raio, um raio de papel foi devidamente colocado pela atmosfera no início da trama com a morte da família da garota. Até agora não teve... Ah, teve. O nome dela é... Eu ia falar Slypney, né? Slypney. Ela é Slypney e ele é Feinheer. Muito estranho se realmente segue a mitologia nórdica. Eu chamar um cara de Feinheer é muito difícil, ninguém chamaria alguém de Feinheer. O lobo que destruiria o mundo e mataria Thor? Hum. Quando Babel não criava monstros ou desastres naturais causava doenças transdolorosas como no dia do banho de sangue ninguém entende que isso foi graças ao seu coração gelado. Feinheer, resolveu. Que só Feinheer soube como resolver e assim ele ficou conhecido como o melhor médico do país. Uau. País. País ou reino? Você tinha falado reino. Escolha. Que tipo de determinações de construção de mundo você quer utilizar? Com licença, temos que fazer uma sangria. Uf, sangria não funciona, mas tudo bem. Leipnir, pegue outro bisturi na minha bolsa e faça a mesma incisão no pulso esquerdo de todos e deixe sangrar por sete minutos? Sete minutos? Você vai ter um colapso, não? Pode ser. Universos diferentes, quantidades de sangue diferentes, talvez. Pode deixar. Depende do tamanho da incisão também. Coração congelado o impede de ter seus próprios sentimentos, mas ele sente que os outros sentem. Mas ele sente o que os outros sentem ao toque, por isso ele é muito preciso nos diagnósticos. Isso é um poder? Ele tem uma anamnese automatizada com o toque por causa do coração gelado? Pense em como estruturar os poderes e habilidades de seus personagens. Outra coisa, é... Coração gelado em seus próprios sentimentos, tá bom. Mas eu ainda fico triste por ele não conseguir sentir alegria, ser horrível se você vai ser vazio desse jeito, mas deve ser melhor do que sentir o que eu sinto constantemente, lembro da minha mãe. Com licença, não tenho dormido de novo. Por favor, você sabe que eu não gosto de dividir sentimentos ruins com você. Queria falar com você sobre isso, mesmo quando você está feliz e percebe que no fundo tem algo que tem incomodar. eu gostaria de sentir saudades de casa pelo menos uma vez. Gostaria que contasse comigo. É... Contasse comigo mesmo nos momentos ruins. Quem falou isso? Ele? Uau, esse pequeno tracinho aqui da... da perninha ficou muito pequeno. Ficou bem difícil de determinar de onde vinha. Uf. Ok. É, gostaria de sentir isso? Obrigado. Tá bom. Não aguento mais soltar. Será que vai ter uma relação entre os dois? Eu sempre fico com o pé atrás se acho interessante ter a relação amorosa ou não ter a relação amorosa. Por quê? É... Acaba sendo muito clichê sempre botar que o garoto e uma garota têm que ficar juntos. Mas... Abre espaço para desenvolvimento de alguns níveis de profundidade e intimidade mais interessantes. Sempre uma decisão difícil quando você pensa em tentar criar uma história que foge dos padrões normais e que tenta adicionar algum novo. Então é sempre uma decisão a ser pensada longamente. Depois eu comendo o design dela mas ela parece muito a Dora de... X-H-H-A 2018. Então, nada contra. Muito bom o design. Não aguento mais soltar contra as anomalias. Preciso destruir a fonte do problema. Nossa, vai tentar invadir Babel? Ora, alguém veio à minha... Ah, à minha porta. Eu adoraria brincar. Isso é um convite para entrar. Imagino para onde ela foi. Você é o guardião do castelo? Que belo guardião você é. Não vê que a torre está arruinada arruinando o vidro lá fora? Como assim? Não gostou do que eu os fiz? Eu estava entejeado. Mas quem sabe agora eu me divirto um pouco mais. Não houve um único mortal tão idiota a ponto de vir brincar comigo. Você já causa estragos demais? Não, Babel. Não ousa tocar nela. Ok, mente diferenciada. vai ver vai ver ele na verdade tenta proteger a humanidade contra Babel e de vez em quando a humanidade não mas os mortais de Babel e de vez em quando Babel solta os poderes porque ele não consegue segurar. Antes de Fenrir chegar eu vou aproveitar a chance ataco o cara obrigado eu nunca acreditei estou livre finalmente obrigado e me perdoe. O que está acontecendo com a torre? Espero que a gente esteja bem. Fenrir eu consegui vinguei nós dois. O que você... Eu estou bem a batalha foi longa por favor não me toque por enquanto já faz um tempo que você destruiu Babel. O que? Outro outra passagem de tempo use alguma forma um pouquinho mais mais forte para mostrar a passagem de tempo. Na primeira estava boa deu para perceber bem mas aqui não deu para perceber. Tipo só um texto dizendo passou o tempo. Naquele dia eu senti algo muito perturbador. Quanto tempo passou? Passaram-se anos passaram-se dias passaram-se semanas porque parece que foi logo depois que ela está com a mesma roupa praticamente a mesma roupa o mesmo cabelo ficou um pouco estranho essa passagem. Por que não me deixe cuidar de você? Já falei sobre isso tanto tanto não Fenrir vai ficar tudo bem eu só preciso de um tempo. Me deixe sozinho um pouco derrotar a Babel foi uma mudança muito drástica meu tato está estranho sentar pele fria rígida como pedra eu vou fazer um cataplasma uau como é que você sabe a palavra cataplasma? Uma palavra muito específica da área médica mas tudo bem cataplasma é quando você faz um enxerto e amassaga ervas e coisas para ficar levemente molhado e depois passar como uma superfície como se fosse uma coisa pegajosa junto com alguma atadura normalmente é isso que é um cataplasma. Ei Sleepney o que está fazendo aí tão perto do penhasco? se me lembrou o mangá Metamorfose que é um mangá pesadíssimo Eroguru Fenrir eu sinto o vento as árvores o chão o sol estão se despedindo de mim vem pra cá agora aí é perigoso ai que vontade foi que vontade que pontada foi essa arfa arfa Sleepney pra onde você acha que você está fazendo não se aproxima Blum explodiu o que é isso? por que? Babel mas e Sleepney? por que Sleepney? porque não me deixou de ajudar de todos os males deste mundo o seu coração partido foi o único que falhei em curar então Sleepney enquanto houver ódio sempre haverá Babel mas por um bom tempo o caos foi contido graças ao sacrifício de uma era mortal ok então toda vez que você mata Babel você acaba se tornando o próximo guardião então é uma alusão ao ciclo de ódio entre os mortais e que mesmo com todas as boas intenções nós acabamos sofrendo inevitavelmente repetindo esse ciclo é... vamos começar agora vamos começar com uma crítica ao enredo depois vamos para uma crítica de personagens e aí vamos para uma crítica artística no geral ok? então com relação ao enredo a consecução dos fatos foi muito bem feita é... nós temos aqui uma noção boa depois vou falar especificamente da arte da passagem de um quadro ao outro para demonstrar como foi bem colocado nós temos o... apesar do uso de quadros simples é sempre bom trabalhar com quadros simples quadros simples são esses em estilos geométricos comuns e... com enquadramentos comuns existem enquadramentos muito mais complexos muito mais difíceis como por exemplo fundo infinito que é quando o fundo de um quadro passa para o outro passagem de um... de corpo para outro é... movimentações avançadas então tipo toda a construção foi bem feita nesse aspecto depois vamos focar no enredo então nós temos aqui a apresentação inicial do problema sempre é fundamental fazer isso para demonstrar o que está em jogo e quais são os objetivos centrais que norteiam a trama é... se não me engano a pessoa que já está aqui já é a própria Sleipny só que é difícil determinar se é a própria Sleipny vamos ver aqui quando aparece o arcanjo o arcanjo o serafim caído cadê o serafim? cadê o serafim caído? está aqui deixa eu me confirmar se... é... pelo que parece é... esse serafim repare que ele tem as coisas nas mãos ele é diferente e tal mas é difícil ter uma noção completa e certeza completa de que é o serafim caído no início ou já é a Sleipny indicando como eu presumo que essas essas bandanas na mão dele são inerentes a ele então aqui já pra mim parece que é a própria Sleipny é... apesar de que ela deveria estar com a pele rachada mas enfim é pra não não demonstrar aqui dá pra ver que tem um pouquinho da pele rachada talvez ela tenha tido um controle maior então aqui nós já vemos a Sleipny que é uma ótima forma de fazer uma integração da história é muito bonita uma técnica relativamente avançada parabéns para a autora qual o nome da autora? Paulo Acelan parabéns muito bom então esse ciclo contínuo e fechado bem feito a premissa da da Babel está bem colocada e deixe-me e tem aqui a toda questão quero que eles queimem então nós temos aqui a continuação da história é um pouco clichê a morte da família para gerar a jornada do herói mas ser clichê não quer dizer que é ruim está bem trabalhado nessa história é... a... eu não entendi se nós devemos presumir que o raio caiu e matou todo mundo ou se foi algum outro fator que matou pela queima dos corpos parece que foi a questão do raio é... eu acho interessante aí nós temos aqui a questão de um dia atravessar uma deada infinita também criada por Babel até que eu o vi ele tinha a minha idade detalhes pequenos para mim isso é muito lindo depois eu vou falar da parte da arte mas muito lindo esse quadro parabéns é... a sua noção técnica de consecução de quadros é muito trabalhada é muito bem feita é muito bonita eu gosto do estilo minimalista mas eu posso imaginar que muita gente pode achar que está um reducionismo demais não tem fundo e tal eu acho isso palhaçada mas enfim você não tem que se preocupar com isso na minha opinião sem rumo você sabe como sobreviver a travessar uma jada infinita é... eu acho estranho que ela subitamente se viu jogada no meio de um deserto de gelo isso é muito estranho normalmente isso não acontece você não subitamente está no meio do deserto de gelo se você está vivendo sozinho é difícil saber como você sobreviveu ela era só uma criança talvez algumas frases de passagem para dizer eu me chamo Slyp na área de uma vila de elfos ele explicou aqui que é elfo elfo varia muito de mundo para mundo aqui você parte do pressuposto que as pessoas conheçam o que são elfos aqui também parte do pressuposto que ela sabe magia logo seria interessante você alencar isso com uma frase simples por exemplo eu era de uma vila de elfos bem pequena e simples eu era só uma criança é... depois que eu agar matou todos na minha vila eu fiquei sozinha por um tempo sem rumo sem saber como sobreviver aí você bota aqui graças a... tive que desenvolver no afã pela sobrevivência tive que desenvolver meus dons mágicos no meio das agruras e do sofrimento para poder sobreviver então tipo fiquei sozinha por um tempo sem rumo em meio às agruras e sofrimentos para sobreviver tive que desenvolver meus dons mágicos mesmo que no nível baixo mesmo que no nível fundamental isso não me impediu de ainda ser perseguida ou de ainda sofrer com os cataclismos de Babel um dia num dia de sol comum as nuvens o céu foi tomado por gelo o céu limpo foi tomado por gelo e fui pega numa geada infinita numa geada numa geada severa mostra que ela foi pega pega de surpresa por conta da super da magia superior dos efeitos fantásticos de Babel por quê? porque do contrário parece que ela foi burra tava lá ó vou andar no gelo lá 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 morri então tipo tenta pensar isso sempre tente pensar nos personagens como integrantes desse vida obviamente como você tá fazendo um caráter de resumo e isso é um prólogo e isso é pra ser bem resumido você pode considerar que está sobentendido mas eu acho interessante apenas uma ou duas frases extras e um quadrinho a mais iriam permitir isso você poderia ter esse quadro completo você poderia ter até um quadrinho menor aqui demonstrando ela treinando e desenvolvendo os poderes mágicos é então você poderia assim com um quadro a mais e mais duas frases você poderia suplantar esse pequeno problema de construção de mundo é até que eu vi ele tinha minha idade qual é a sua idade? é importante ou ele parecia ser próximo da minha faixa etária da minha idade sem blusa nem capa essas críticas são pormenores não se preocupe se não entrega nem atravanca a sua história só como crítico e como analista eu tenho que apontar essas coisas sem blusa nem capa eles ia ter andado até a congelar se ele tá sem blusa sem capa numa jada ele morre em torno de 5 a 10 minutos tome cuidado ele é um humano normal ele não é uma criatura mágica eu já tinha meus problemas eu queria ignorar mas não consegui era o primeiro e único humano conhecido na vida que bom tá vivo não sei o que temos aqui toda essa passagem eu não sinto nada comente aqui da da é diga que é um gelo mágico diga que o frio mágico de Babel congelou ok? isso é importante outra coisa é importante uma reação dele mesmo que ele não sinta nada ele ainda é uma criatura lógica um humano então ele vai fazer pergunta lá o que é você? onde eu estou? e bota uma passagem ele bota aqui ele transportou pra cá a dimensão dele blá 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 bota que ele ficou confuso o mundo mas com o tempo ele foi se adaptando e ela mostrou o mundo pra ele ok? é aparentemente não conseguiu descongelar por completo seu coração ficou congelado descongelar congelado tente utilizar palavras diferenciadas é parece que eu não consegui não consegui minha magia não foi suficiente para para salvá-lo por completo o frio mágico de Babel congelou permanentemente as emoções de seu coração põe assim que fica interessante é eu achei muito bonito se cultivar suas próprias emoções você pode manter essa terminologia então eu decidi chamar ele de Fenrir ok e cuidar dele como meu irmão ok ok conforme os anos se passaram esse timeskip está mais interessante do que o outro ficou bem difícil de determinar quanto tempo se passou mas eu acho legal ter um mínimo de transição tipo conforme os anos se passaram você pode botar tipo um quadrinho aqui um quadrinho aqui e um quadrinho maior você pode utilizar a ideia do quadro infinito que permite essa essa composição você faz aqui um quadro é meio o translúcido transparente você bota aí uma transparência de 80% alguma coisa assim é bota conforme os anos se passaram você bota eles assim eles assim eles assim um quadro aqui aí um quadro maior aqui e aí o quadro maior total mostra a passagem do tempo mostra eles conversando e tal e nessa conforme os anos se passaram você pode até botar uma frase eu ensinei sobre o mundo nós aprendemos bota só isso conforme os anos se passaram eu ensinei sobre o mundo nós aprendemos a sobreviver e junto sobreviver juntos e nos dedicamos a combater as anomalias e o caos da torre de babel veja aqui a crase que você está fazendo você está botando o sinal errado da crase não é um acento agudo um acento grave você errou assim nas crases em todo o texto depois você reveja por favor mas é isso dois quadrinhos de passagem de tempo menores para compor um quadro maior eu acho que faria uma passagem mais orgânica e interessante do que um susto você toma um susto olha lá criança adultos novamente isso aí são detalhes como tem um caráter resumido nessa história não tem problema vocês fazerem assim mostro bonitinho ficamos conhecidos como grandes guerreiros acostumamos com a vida de viajantes temos um raio aqui isso ficou estranho de saber se aqui ainda era uma lembrança é um momento presente porque esse foi o dia do banho de sangue esse foi o dia esse raio que caiu criou o banho de sangue ficou um pouco estranha a relação temporal porque aqui parece que você jogou no momento presente mas não é mais o momento presente porque tem outro time skip mais a frente não sei o que ficou um pouco estranho ficou um pouco estranho então eu sugeriria que você colocasse causava doenças estranhas e dolorosas eu não sei como seria a melhor forma de fazer assim quando o Babel não criava quando o Babel não criava amostra ou desastres asturais causava doenças estranhas e dolorosas doenças estranhas doenças estranhas e dolorosas talvez só botar banho de sangue não sei não tá ruim dá pra melhorar mas é uma melhora um pouco mais complexa de fazer e eu teria que demorar muito pra pensar eu deixo pra você também pensar pra não tomar muito do tempo do vídeo temos que fazer uma sangria sangria não é a melhor coisa do universo uma coisa curiosa o olho dela eu tinha falado lá no início que aqui já era a a a Sleipni que não era o anjo mas esse olho com essa o olho dela tem um traçado diferente se eu for lá no fundo ainda é o olho dela é o olho dela o olho dela tem aquelas tem esses cílios que demonstram o olho feminino então eu não sei se já era Sleipni lá em cima parece que realmente era o anjo mas acho que seria interessante você mostrar que é ela talvez até no futuro você botar uns traços assim seja interessante pra fazer uma conexão interligada vamos retornar lá pro banho de sangue não sei o que tem aqui quando é que fala do poder dele aqui esse é o poder que ele tem ou é literalmente porque como ele é uma pessoa fria e calculista ele consegue ver melhores sintomas eu acho isso meio estranho cara outra coisa falou lá em cima que ela trocou os poderes pra ser uma guerreira magia forte cara ela poderia ser uma guerreira maga entendeu eu desisti de praticar magia e me tornei uma espada eu não sei e desenvolviu você pode até botar um pouco de cultivo o cultivo cultivo interno das histórias chinesas e dizer que transformei minha magia em magia interna pra melhorar minhas capacidades físicas alguma coisa assim porque eu acho muito estranho você trocar magia e todo o potencial dela simplesmente pra usar uma espada num mundo onde obviamente você precisa de super força e super capacidade pra enfrentar criaturas desse tamanho outra coisa seria o suporte ele tem poderes mágicos explica ou poderes sobrenaturais como uma super anamnese e tal eu acho que é importante determinar eu tô com dificuldade de saber o nível de poder do mundo é um nível de poder super baixo é um nível de poder alto como uma pessoa comum com um bio um bio frame uma bio estatura comum uma compreensão física comum consegue enfrentar um monstro de 4 metros de altura isso é importante pra gente saber quais são as regras as regras do nível de patamar de força e poder desse mundo e como eles se colocam nele já que eles são grandes guerreiros o que um grande guerreiro é capaz de fazer versus um guerreiro normal eu tive um pouquinho de dificuldade para determinar o patamar de poder desse mundo em função dela usa magia mas ela desistiu da magia mas isso aí quer dizer que ela desenvolveu uma magia interna novamente pequenas frases pequenos apontamentos e pequenas coisas podem já dar esse fundamento que é necessário para um prólogo para constituir os níveis de força os níveis de patamar essas coisas essa cena toda de drama da interação entre os personagens é muito legal eu não sei se está querendo indicar que eles vão ter um relacionamento ou que eles teriam um relacionamento ou que ela teria um sentimento por ele se ela só está assustada porque ela disse que o considera como um irmão e tem toda a questão de como isso deve ser trabalhado e tal é meio quando você está feliz eu percebo que no fundo tem algo que está sempre enfim muito boas a cena de qualquer forma por que que ele agradeceu porque ele quer que ela considere que ele possa falar com ele não aguento mais lutar contra a zona malias vou direto para Babel isso aqui é um timeskip quanto foi o timeskip novamente você pode colocar você pode utilizar a ideia dos quadros consecutivos menores você pode colocar por exemplo uns quadros deles andando aleatoriamente botar tipo um retângulo assim dividido em três faces onde mostra uma passagem de tempo ele lutando ela ficando cada vez mais cansada e aí corta para ela direto para as anomalias e novamente isso não é necessário isso apenas dá um pouquinho mais de organicidade de passagem do tempo mas isso não é necessário por conta que isso é um prólogo e isso já conta já percebe que a gente está com o tempo resumido e a gente preenche as lacunas outra coisa que você também poderia fazer é nessa cena aqui que nós temos ela dizendo obrigado e tal você pode botar mais um quadro dela abrindo o olho olhando a distância enquanto que ele está assim do lado mostrando assim que ela está cansada ela deseja mudar ou ela quer protegê-lo e por aí vai ok são várias formas que não precisa fazer isso nós temos esse momento de combate com o Seraphim que é um pouquinho anticlimático visto que não tem batalha mas dá pra ver que há todo um mistério aí de Babel eu presumo que a torre ela tem um pensamento próprio e o anjo na verdade talvez estivesse protegendo tentando proteger as coisas já que é tudo uma situação vai ver o anjo percebeu o mal de Babel tentou segurar mas é impossível quando você mata o antigo usuário você o suplanta então toda essa cena é muito boa eu achei bem trabalhada bem feita e não tenho muito a criticar não não tenho muito a nem adicionar está muito bem feita toda a colocação inclusive com a rachadura no final a começar pela testa dela então sinceramente não tem não tenho nada a criticar toda essa parte final é muito bem feita o que está acontecendo a torre caindo não sei o que e aí nós temos isso isso é uma das das partes assim que eu achei mais fracas do texto e a passagem de tempo ficou muito difícil de saber é eu não sei especialmente porque repare que quase não há mudança entre os personagens então é difícil determinar é talvez se eu mudasse o estilo do cabelo porque no final você muda o estilo olha você muda o estilo aqui o estilo foi mudado aqui então eu não sei se é por causa do ângulo ficou muito estranho sinceramente eu acho que foi muito estranho talvez se já tivesse colocado esse estilo pra cá já já colocaria talvez tivesse mais texto ou talvez se eu pusesse um quadro maior quadros em quadrinhos representam o quanto de importância você está dando pra determinada cena e critério dentro do enredo o tamanho de um quadro representa isso talvez se você literalmente fizesse um quadro inteiro desses um quadro inteiro assim com as nuvens e tal você pode botar um pássaro uma forma muito clássica de você demonstrar morte de liberdade é mostrar um pássaro morto você pode botar um pássaro no céu você pode botar uma imagem que você vê as nuvens pássaro no céu e um pássaro morto no chão e um quadro inteiro desse e fazendo já faz muito tempo que você destruiu Babel isso é só o quadro e aí já mostra que teve uma passagem grande do tempo você altera o design um pouco da personagem talvez até pra esse design final dela já coloca esse design atualizado pra dizer que houve uma passagem do tempo você muda ele também pra demonstrar que ele também mudou pra gente ter uma noção de passou semanas meses ou anos e isso aí já vai dar uma ênfase nessa passagem do tempo anterior para o tempo presente ok? eu acho que isso aí ajudaria bastante cuidar de você já falei não Fenrir vai ficar tudo bem toda essa parte é bonita toda essa parte é bem feita sofrimento dela e tudo mais novamente tá estranho porque essa cena em toda onde eles estão? em que momento eles estão? eles estavam no penhasco isso aqui parece um momento isso aqui parece um outro momento em outra hora tipo tá estranho cara ficou estranho ficou como cortes estranhos que eles impedem de colocar em que local isso está acontecendo? são dois locais diferentes? se são dois locais diferentes ficou difícil de perceber coloca como se fosse o mesmo local coloca você pode colocar nessa inicial a imagem do penhasco então enfim isso ficou estranho e aqui já está uma terceira cena em outro local que mostra uma passagem de tempo estamos mostrando uma passagem de tempo pela mudança de cenário que é uma forma muito boa de mostrar a passagem de tempo eu acho que eu poderia ter duas cenas aqui essa cena no penhasco mostrando esse momento mostrando as nuvens mostrando todas as coisas as conversas e ele pensando em fazer um cataplasma pra ela e não sei o que e tudo mais essa é uma cena e aí tem esse momento do penhasco e aí dá pra ver que ela está tentando se pensar em talvez se matar e não sei o que mostra que ele está voltando a ter sentimentos etc e tem essa segunda cena que é a cena final em que ela se desfaz reconstruindo Babel e é isso ela voltando e ela sendo a nova guardiã no geral muito bem feito uma crítica final à arte eu gosto de minimalismo eu sempre falo quando nós somos artistas dependentes e estamos construindo HQs vamos para o minimalismo pra gente poder construir a história é importante ter capítulos ok senão a gente se a gente faz muito trabalhoso com muita dificuldade pinta e não sei o que e não sei o que nós não temos os capítulos prontos é importante a história sair mais importante do que ter uma história perfeita ter uma história que existe então produza crie desenvolva então eu adorei o minimalismo eu eu sempre prego isso e falo isso para os meus alunos para quem ensina também de quadrinho que eu ensino de roteirização de quadrinho de jogo preze pelo minimalismo você pode simplesmente estabelecer quando você tem uma cena em que as pessoas estão num novo local desenhe o fundo desenhe onde é o local e não precisa mais desenhar porque as pessoas vão saber onde está então se você está em Babel não precisa mais desenhar Babel só desenha o chão o local onde a pessoa está é que você nossa mente é muito boa em criar e desenvolver então pronto está em Babel não precisa mais desenhar está na parte da gelada do local gelado não precisa mais desenhar está aqui nas montanhas não precisa mais desenhar as montanhas ou então você faz um desenho resumido um desenho rascunhado não tem problema entendeu galera então eu achei muito bem feito com relação aos design dos personagens não para o gasto são bem legais eu achei ela muito bem feita minimalista e com traços marcantes é então eu acho muito 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 bem feito eu gosto de alguns pormenores estilísticos trabalhados como arrancar de uma flor representando também a morte da família que você matou a flor assim como sua família foi morta é tem algumas relações boas metafóricas e temáticas muito bem feitas e muito bem trabalhadas nós temos aqui também a relação de passagem de quadros é muito bem feita apesar de serem quadros simples são quadros muito bem feitos eu sugiro que você enquanto artista tente trabalhar com quadros mais complexos de sobreposição quando um personagem atravessa de um quadro para o outro quadros infinitos onde você tem o fundo de um quadro pegando no outro quadros de tamanhos diferenciados formando figuras diferenciadas tem várias formas de fazer isso mas o seu domínio sobre os quadros comuns está maravilhoso inclusive com escolhas artísticas muito bonitas eu acho essa passagem do rosto muito bonita demonstrando a queda dela para o sofrimento nós temos talvez uma crítica é uma crítica que é que ela já estava chorando e com as lágrimas no rosto eu talvez sugeriria para não ter as lágrimas aqui porque parece que ela chorou parou de chorar e voltou a chorar ou talvez você possa inverter o quadro botar o choro aqui e depois a outra parte ali ou talvez até enfim aqui ficou a única problema você percebe que é um problema cronológico aqui de que ela chorou parou de chorar chorou de novo ficou estranho então a ideia está muito boa está muito bonita mas cronologicamente ficou um pouco estranho tá bom repensar aqui mas a ideia está muito boa a passagem está muito boa o tempo está muito bom aqui ficou um pouco estranho porque não, não está tão estranho é porque tipo novamente um processo cronológico repara que aqui o manto não está sobre os olhos e aqui está sobre os olhos eu sei que é para a gente poder ver a expressividade do personagem mas mesmo assim tenta pensar na situação toda a questão da magia eu acho que poderia ser um pouquinho melhor trabalhada e bem feita no sentido de como ela porque ela deixou de usar como ela deixou de usar não sei o que adorei o design dela como guerreira o design dele ficou muito simples talvez um alguma alguma coisa que demonstrasse que ele é médico obviamente não tem como ter um esteto mas alguma coisa nas mãos alguma coisa no pulso ficou muito 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 simples eu sei que aqui está bom você está mostrando que ele é médico e tudo mais mas ele ficou muito simples alguma coisa algum colar algum brinco alguma cicatriz também pode demonstrar cicatriz nas mãos talvez uma bolsa com bisturi enfim novamente eu sei que é para a simplicidade também facilidade para fazer fazer os desenhos mesmo assim seria interessante alguma alguma marcação para ele diferenciada pelo menos alguma ela tem a própria tiara com triângulo e os vários outros traços eu reparei em como o estilo de roupa dela mistura elementos asiáticos orientais e ocidentais a espada é ocidental a tipologia física das roupas é do camponês ocidental mas as braçadeiras elas são orientais então há um misto legal bonito pelo menos eu acho legal acho bonito acho bem feito então todas as passagens eu achei interessante a parte dos anjos eu gostei da maneira como foi bem trabalhada a questão dos olhos é uma marca clássica dos anjos bíblicos você trabalhou os olhos como se fossem parte da tessitura do 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 serafim apesar de que os serafins eles não os serafins também tem pares de olhos também tem pares de olhos estava confundindo com os tronos mas os serafins também tem vários pares de olhos em volta de si e as várias asas então você você interpretou o serafim os pares de múltiplos de olhos serafins como sua roupagem e está muito bem feito muito bem trabalhado parabéns no mais eu gostei muito do design do serafim me incomoda um pouco que ele é muito humanizado ou humanoidizado eu achei até que ele fosse um elfo mas novamente se você for até pela questão bíblica faz a a semelhança humana talvez eventualmente descobre-se que os humanos tem relação com os anjos e blá 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 e por aí vai então muito bem feito deixa eu ver como é que está a ação o desenho da ação está muito bem trabalhado bons traços boa forma seu domínio de ação é muito bom eu me pergunto se você tem um domínio bom de coreografia não teve muita demonstração de seu domínio coreográfico aqui então eu sugiro inclusive outra outra HQ que eu vou demonstrar vou analisar no futuro essa HQ aqui do amigo a coreografia dele é muito 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 bem feita então nós vemos aqui um nível coreográfico bem trabalhado a coreografia como são os golpes como eles façam sentidos como eles fazem sentido real dentro do mundo como você vê a consecução de uma ação para outra e tal você vê aqui que a coreografia é muito bem trabalhada tem seus problemas que eu vou analisar depois em outro vídeo mas repara o nível coreográfico é bem mais avançado só que obviamente coreografias são mais difíceis de desenhar outra coisa importante em coreografia é que você precisa saber de combate então se você quer fazer coreografia de combate de espada você tem que saber combate de espada se você quer fazer coreografia de luta você tem que fazer combate de luta eu treinei artes marciais eu sei um pouco sobre coreografia de luta mas eu não sei sobre armas brancas então eu vejo muitos vídeos e estudos sobre armas brancas mas eu não tive a experiência prática com isso mas é importante se você quer desenvolver coreograficamente não é necessário uma coreografia boa a maioria dos mangás e dos HQs tem uma coreografia horrível e depende muito do seu do que você quer trabalhar e do que você quer demonstrar muitas vezes tanto o mangá quanto o HQ se focam apenas na demonstração da força do golpe então você não precisa de uma coreografia boa entendeu? enquanto que as HQs demonstram o golpe já sendo dado o efeito pós-golpe os mangás tentam mostrar o golpe logo antes de acontecer ou no processo de estar acontecendo então aqui nós vemos um detalhe dos mangás não é um estilo HQ mas nenhum deles demonstra um estilo chinês que reparem nós temos a escola japonesa a escola chinesa e a escola estadunidense a estadunidense mostra o golpe depois do impacto a japonesa é o movimento antes do impacto até o momento do impacto e a chinesa demonstra a coreografia por completo que nós vemos por exemplo em Avatar Aang em Avatar Korra Lenda de Aang Lenda de Korra e também em alguns mangás chineses que mostra a coreografia completa ok? no mais eu fiz aqui a crítica generalizada sobre a passagem do tempo que ficou ruim a questão do do da como é que se fala? do design do personagem para demonstrar essa passagem do tempo também e no fim é isso muito bom gostei muito eu acho que aqui já era Slypne desde o começo que nós vemos lá no início da história me parece que já era Slypne para mim deveria ter sido melhor talvez demonstrado especialmente por causa dos olhos e talvez aqui seja Slypne e aqui já seja o arcanjo falando quero que queime enfim muito bom gostei muito da história parabéns depois eu vou dar uma análise dos outros por favor se vocês tem histórias que gostariam de análise vocês podem postar aqui vocês podem me falar vocês podem entrar no meu discord no meu grupo do whatsapp etc 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 leiam deem uma olhada que apretem e é a capa é importante a gente analisar a capa linda como a capa ela é tripartida no rosto do arcanjo da da Slypne e do Fenrir enfim aqui foi a GHA até a próxima pessoal falou tchau